Atenção pessoal, vamos coroar esse escadadeiro pessoal Atenção almoçada Para a direita pessoal Para a esquerda Com a força Atenção pessoal, descoroar Olha a grande roda Olha aí, preparando o caracol pessoal Atenção, olha o caracol Atenção hip hop, vai preparando Grande parceiro Que alegria moçada, vamos gritar para o público Atenção pessoal, vamos preparar o caracol Vamos lá Já com pressa esse cavalo não, né? Vamos lá Vamos lá, começou Vamos ver o caracol Aê Não vale trombar pessoal As palmas pessoal, cadê? Uhul Atenção pessoal Aê Corvado por cima, pessoal O cavalo tá forte, pessoal Vambora Cadê o grito da moçada? Tá com fome? Ah, o seu gigante prepara pro túnel A noiva vai passar pro noivo Vai que tudo é fácil Vem comer beijão, pessoal Olha o grande passeio, pessoal Vamos preparar pro grande baile? Aê, vamos olhar as barras dos noivos, pessoal Olha os noivos, pessoal, no meio da roda Que assanhados Aê Olha os padrinhos, pessoal Os padrinhos também dançam Olha o grande baile, todo mundo Olha o que eu tô com vergonha Vamos acabar com esse negócio, trocar de bar Olha o que eu tô com beijado, todo mundo Olha o que eu tô com essa chupada Olha o que eu tô com essa chupada Vitor vai casar A preparar, pessoal Na rua de pé A preparar, pessoal Olha a rua de pé, pessoal Não jureia da rua Vai passar Agora, leva as mãos, pessoal Vitor vai casar A rua de pé A rua de pé Muitas famas! Muitas famas! Muitas famas! E aí